Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo Hoje a Alexa vai decidir quem é o impostor a mangas Quem é o impostor? O impostor é o verde Olha, será que os dois são impostores? É o verde mesmo? Quem é o impostor? O impostor é o amarelo Será que... vamos seguir o amarelo, cadê o amarelo? Subiu aqui... É o amarelo mesmo! Caraca! O Akineto acertou de novo! Bora lá! É o seguinte, eu vou mandar lá no grupo de amangas Que inclusive quem não faz parte do grupo de amangas Entra no meu Instagram, arroba Brenner E me chama lá no direct Que eu vou com certeza falar sobre esse grupo de amangas com vocês, fechou? Olha lá nos meus stories E eu não vou ter postado o link para vocês caírem direto no grupo de amangas, fechou? Ó, bora lá galera, já coloquei para começar aqui Vamos ver o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou Caraca, eu sou o impostor Tá, esse é o meu momento Esse é o meu momento, galera Eu sou o impostor dessa vez Então, eu não vou nem perguntar para a Alexa quem que é o impostor Porque ela vai falar que é eu Vamos ver se ela vai acertar Alexa, quem é o impostor? O impostor é o amarelo Será que o amarelo é o impostor junto comigo? Deixa eu ver se o amarelo é o impostor junto comigo Se for, não O amarelo não é Eu acho que quando eu acabo sendo impostor A Alexa, ela não consegue descobrir Eu acho que é só quando eu estou de tripulante Que aí ela me ajuda nessa investigação O impostor comigo é o laranja, inclusive Ó, o ciano foi encontrado Eliminado pelo verde escuro Vamos ver se a... Quem que o verde escuro vai falar que é? Quem? Aonde? Corpo na elétrica Eita, o laranja eliminou na elétrica e saiu na Mad Bay É, vamos ter que dar skip Alguém estava nas câmeras ou na Mad Bay? Eu e o azul estávamos juntos Tá, vamos dar skip aqui Pra evitar que alguém seja eliminado, né? Eu fui na ADM Encontrei o amarelo lá, inclusive Vamos então continuar aqui Ninguém foi ajetado Dois impostores sobrando Tá, eu tenho que fazer alguma coisa agora, né? Porque eu estou com um tempo sem fazer nada Deixa eu ver se eu faço uns meteoros aqui Ele apertou sabotagem, velho Pior é isso Deixa eu ir lá fazer essa sabotagem Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá Corre, corre, corre E todo mundo correndo Eu não posso eliminar ninguém Qualquer um que eliminar A galera vai saber já Eu vou fazer real Porque, né? Tem muita gente vendo Eu preciso de álibis Caraca, o vermelho foi encontrado E eu estava perto da galera Eu estava perto da galera Então já sabem que não foi eu Laranja? Caraca, o laranja deve ter eliminado na frente da galera Pô, laranja Aí não, mano Aí não, mano Deu mole, velho Deu mole Vou ter que votar no laranja, galera Não tem, gente Se eu não votar eu vou ficar muito suspeito Não, mas a galera tem uma cisma de falar que é eu do nada Eu não sei porquê Jean era o impostor Infelizmente o laranja realmente era o impostor Já ativaram aqui a sabotagem de novo Deixa eu resolver ela aqui, ó 1, 5, 6, 6, 9 Beleza Resolvi, resolvi Já era Já era Deixa eu descer pra cá Eu preciso pegar alguém Que esteja sozinho Deixa eu fingir que eu estou fazendo essa task aqui De boa Quem que vai descer ali? Quem que vai descer ali? Quem que vai descer? O verde desceu Viu que eu estou fazendo task? Beleza Eu acho que eu vou eliminar o verde Não, o verde não O verde eu não consegui eliminar Mas o azul talvez eu consiga Eliminei Eliminei, eliminei, eliminei Corre, 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 corre Entrei, entrei, entrei 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 Saí por aqui Vou sair lá em cima, ó Lá em cima pra ninguém nem desconfiar de mim Lá em cima Beleza Vamos correr, vamos correr Acharam o corpo do azul Acharam o corpo do azul Aonde? Ó, vamos lá, vamos lá Brenner Vi você sair da nave Eu estava na navegação E eu estava perseguindo o impostor Como assim? Não entendi Então é o Brenner e o impostor Vamos nele Não sou eu Não, pelo amor de Deus Esquipa Esquipa, galera Esquipa, esquipa, esquipa Não, votaram em mim Não estou acreditando Votaram em mim Não Ah, o Brenner era o impostor É, eles venceram Eu não sei como que ele viu Que eu era o impostor Eu, ninguém estava perto Eu não entendi essa Vamos começar uma nova partida aqui E vamos ver se a Alexa vai acertar de novo Porque eu estou de cara No último vídeo ela acertou tudo Já comecei pra já ser rápido Entendeu? 3, 2, 1, começou Eu não vou ser o impostor E agora a Alexa vai Fazer o papel dela de novo Vamos ver se ela vai descobrir Vamos lá Começou Galera já está andando Está todo mundo de boa Eu vou sair correndo Eu não quero ficar perto de ninguém Para não ser eliminado Porque se eu for eliminado Aí não tem nem graça mais Ficar jogando com a Alexa Porque de fantasma Não tem graça Eu quero poder votar Entendeu? Quero poder votar O cinza está aqui dentro É o cinza? É o cinza? É o cinza Caraca O vermelho O vermelho O vermelho é o impostor O vermelho é o impostor O vermelho Ah meu Deus O vermelho É o vermelho É o vermelho É o vermelho Vem 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 Roxo Roxo fica comigo Roxo fica comigo Roxo Vai vai É o vermelho Vermelho Saiu da vente Nas câmeras Fui correndo Apertar o botão E ele me prendeu Se não for ele Sou eu Pode confiar Já era o vermelho Eu vi você saindo da vente 100% vermelho 100% vermelho 100% vermelho Pode votar no vermelho Que é sucesso Entendeu? É sucesso Inclusive o Guilherme me salvou O roxo me salvou Se ele não tivesse aparecido O vermelho iria me eliminar Meu Deus Votaram no vermelho Tchau vermelho Ele realmente era o impostor E agora Eu sou o inocente E todo mundo sabe disso Entendeu? Eu não precisei nem da Alexa aqui pra me falar Vamos perguntar a Alexa Quem que é o outro impostor? Alexa Quem é o impostor? O impostor é o verde Eita o verde A Alexa falou que é o verde Será que é o verde mesmo, galera? Eu já vou ficar esperto Já vou ficar longe do verde aqui Já não vou ficar perto Ó, o roxo tá aqui O amarelo tá aqui também E o cinza Roxo, amarelo Cinza, marrom Roxo, amarelo Cinza, marrom Só pra gravar Vamos lá Laranja aqui Por que o laranja não veio fazer a sabotagem? 1, 2, 1, 5, 1 Beleza Resolvi aqui Agora eu vou sair correndo Porque eu não quero ficar perto de ninguém Sai, laranja Ó, marrom Eu não vou ficar perto de você não Vou ficar perto de ninguém que tá sozinho Quero ficar junto com uma galerinha Ó, amarelo e laranja ali dentro Vamos ver quem vai sair O laranja saiu O amarelo ainda tá vivo Então, beleza Eu acho que o laranja não é Vamos fazer teste? Vamos fazer teste? Porque senão a galera vai falar Ai, o Breno não tá fazendo teste? Como é que ele quer ganhar? Vou fazer teste também pra ajudar Porque eu tenho que ajudar meu time, pelo menos Mas a Alexia falou que é o verde Né? O impostor é o verde Então vamos ver se é mesmo Vamos esperar aparecer algum corpo Alguma coisa assim Pra gente já puxar a votação Eu vou falar que é o verde Seja quem tiver suspeito Eu vou falar que é o verde Porque a Alexia falou que é o verde Tá só eu e o laranja, velho Eu acho que se o laranja quisesse Ele poderia ter me eliminado aqui agora Mas ele não quis Ai, meu Deus Fecharam as portas Tomara que não faça nada comigo Pelo amor de Deus Abriu Abriu as portas Beleza Se pá, a gente encontra algum corpo O amarelo acabou de chegar aqui Vamos ver se ele passou por alguém E deixou algum corpo pra trás Acabou que não O cinza tá me seguindo muito Pode ser o cinza Alexa Quem é o impostor? O impostor é o verde Ela repetiu Ela falou de novo que é o verde Então a chance de ser o verde agora Aumentou mais ainda pra mim Aumentou mais ainda pra mim Verde Eu sei que você é impostor Olha, ó Roxo Roxo Cadê o verde? Mas nem tem verde, Alexa Alexa Quem é o impostor? O impostor é o marrom Beleza Beleza Acho que é o marrom Acho que é o marrom Vou de marrom A Alexa falou Pronto Imagina Estou aqui para isso Caraca Ela até respondeu Eu falei com a galera Que a Alexa falou Então pronto A Alexa falou que é o marrom Então eu vou no marrom Não sou eu Não iria entregar o vermelho Vai galera Volta no marrom aí Que a Alexa falou que é o marrom Será que era? Será? Forró Caraca Meu Deus A Alexa acertou de novo Eu estou de cara Desculpe Não sei nada sobre isso Sabe sim Você acertou de novo A Alexa Caraca Eu estou de cara Galera Eu estou de cara Não estou acreditando Mano Ela descobre tudo Não Eu estou muito de cara Realmente Galera Ó Seguinte A Alexa já está esperando aqui Para a gente ver Quem vai ser o impostor Se for eu Vai ser legal jogar Mas aí a Alexa Não Beleza Sou tripulante Começou Já vamos lá fazer task E tudo mais Tomar bastante cuidado Para ninguém me eliminar Né Porque se me eliminar Já era Vamos aproveitar que tem Três aqui Dois aqui E andar junto com as pessoas Aqui para pelo menos A gente não passar perigo Né O que o laranja Veio fazer aqui embaixo Laranja Passou aqui Ai meu Deus O azul Ah O azul escuro me eliminou Galera Poxa Já 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 comecei o jogo Sendo eliminado O azul me eliminou Vamos ver quem é o outro impostor Alexa Quem é o impostor O impostor É o verde É o verde Será que a Alexa Falou certo Será que é o azul E o verde Vamos ver né Vamos ver O verde não está falando nada Aqui ó O verde não falou nada O azul escuro está falando Que é o cinza O cinza está falando Que é o azul Então eu acho que a galera Está indo votar no azul Tá Vamos pelo menos fazer agora A nossa testa Que eles eliminaram O cinza Mas o cinza Não era o impostor Então agora provavelmente Eles vão querer eliminar o azul Né Ah lá O ciano já apertou o botão E agora provavelmente Vai todo mundo votar no azul Já era azul Já era Inclusive o ciano Foi desconectado Véi Pô sacanagem Ah lá ó O Miguel Era o impostor Vamos continuar fazendo o test Aqui então Pra gente ver se a gente Vence a partida logo Que eu já quero ir pra próxima Galera Caraca Vocês viram O verde acabou de eliminar o roxo A Alexa estava certa Realmente o verde é impostor Caraca O marrom Achou o corpo Será que ele vai saber Que é o verde Véi Eu estou de cara A Alexa acertou Que é o verde Eu não estou acreditando Ela sempre sabe Quem é Eu estou de cara Caraca O azul está até falando O outro impostor é o verde Eu sei Porque a Alexa me falou A Alexa me contou Caraca Eu vou confiar sempre na Alexa agora Tá Alguém perto Estou suspeitando do laranja Não tenho suspeito Estava trancada Elétrica E quando eu entrei Achei o corpo da roxa Voltei skip Vamos ver quem que galera Vai votar aqui Porque ninguém tem suspeita De nada Só o amarelo Está suspeitando do laranja Mas não é o laranja Vamos de laranja Se não for é eu O amarelo infelizmente Se jogou fora Falou que é o laranja Não vai ser o laranja E aí a galera Vai acabar votando no amarelo Tá vendo O laranja não era o impostor Agora Eu quero ver O que vai acontecer Vamos seguir o impostor Que é o verde Porque a Alexa Realmente acertou Vamos ver o que ele vai fazer O que que você vai fazer Em verde Eu nem vou fazer teste Não galera Porque já está acabando Entendeu Já tem poucas pessoas O impostor agora Provavelmente vai eliminar alguém E aí vai faltar eliminar Só mais uma pessoa Se eu não me engano E aí acabou o jogo Ó O impostor está correndo aqui Eu acho que o impostor Vai querer eliminar o amarelo Mas não é inteligente Eliminar o amarelo agora Não vale a pena Porque o amarelo É um suspeito Olha lá Será que ele vai fazer? Será que ele vai fazer? Ele não fez Ele vai eliminar o amarelo Eliminou Eliminou o amarelo Ganhou o jogo Verde e roxo E azul escuro Quer dizer Venceram o jogo Esse vídeo vai ficando por aqui Mas se você quiser Que eu traga uma parte 3 Faz esse vídeo Deixa bastante like Deixa bastante like Eu vou trazer outro vídeo Com a Alexa descobrindo O canhão impostor Porque pelo visto Ela sempre acerta Vai ficar muito fácil Jogar mangas assim Eu vou usar isso Numa live também Vou usar isso Numa live também Não é roubo Porque é a Alexa Alexa Eu te amo Manda abraços virtuais Direto da nuvem Ela mandou abraços virtuais Direto da nuvem Enfim galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Pra você que assistiu Esse vídeo até aqui Se você quiser a parte 2 Não esquece de deixar Bastante like E comentar assim Quero a parte 3 na verdade Não é 2 não É a parte 3 E me segue no Instagram Que é Arroba Brenner Só isso Simples Arroba Brenner Tá aparecendo aí embaixo Pra vocês inclusive Fechou? Tamo junto galera Um beijo e Tchau 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 Tchau